Precisamos que esses recursos sejam liberados imediatamente ou autorizados para que as apólices continuem sendo feitas. Obrigado, Sr. Presidente. Vamos divulgar na voz do Brasil o novo deputado. Conceda a palavra pelo PR do Rio de Janeiro, o grande líder, Alexandre Valle. Vossa Excelência tem três minutos na tribuna. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, todos nós conhecemos o ex-governador Garotinho. Alguém em sã consciência acha que Garotinho poderia, em alguma hipótese, se esconder em algum lugar do vasto mundo sem ser reconhecido? A defesa do ex-governador Antônio Garotinho deu entrada nesta quarta-feira em um pedido de habeas corpus no Tribunal Superior Eleitoral. Espero que a mais alta corte eleitoral do país reestabeleça o amplo direito de defesa, permitindo ao ex-governador sair de casa e desempenhar suas atividades profissionais. Trabalhar é o objetivo do ser humano. Não se trata de favorecimento nem de tentativa de burlar a justiça. Longe disso. Mas é necessário que o TSE permita a igualdade de tratamento a todos os envolvidos nesse processo de campo dos gostacazes. O ex-governador Garotinho é o único réu que está preso em prisão domiciliar desde o dia 13 de setembro por decisão de um juiz eleitoral de primeira instância que condenou Garotinho, acusando de corrupção eleitoral, associação criminosa, coação de testemunha e supressão de documentos. A condenação, no entanto, precisa ser confirmada em segunda instância. Porém, é legítimo e justo que o TSE conceda o habeas corpus. É direito de Garotinho responder em liberdade ao processo. Até porque existem diversos exemplos em todo o país, inclusive no estado do Rio de Janeiro, de condenações na esfera criminal, não na justiça eleitoral, como é o caso do ex-governador Garotinho. Exemplos de condenações criminais já em segunda instância e, ainda assim, políticos e agentes públicos permanecem livres, exercendo suas funções, mesmo com a resolução do Supremo Tribunal Federal, a principal corte judicial do país, determinando que condenados em segunda instância devam ser presos para o cumprimento da pena, enquanto seus recursos ainda estão sendo analisados na justiça. Políticos condenados por regime de fraude e incitação, corrupção passiva, associação criminosa, mau uso do dinheiro público, entre tantas outras arbitrariedades. Todos livres. Não é o caso de Garotinho. O ex-governador não foi condenado em segunda instância, sendo réu em processo eleitoral. Os defensores da democracia, independente de partido, não podem concordar com a manutenção de sua prisão. Vim aqui à tribuna para me solidarizar com o Garotinho e destacar que prisões arbitrárias fragilizam a democracia, ofendem o Estado de Direito. Então, que o TSE possa restabelecer a justiça, que o Estado Democrático de Direito seja preservado, possibilitando não apenas o ex-governador, mas a todos os réus desse processo eleitoral, o amplo direito de apresentarem suas defesas. Muito obrigado a todos pela atenção e peço a divulgação nos meios da Casa e na Hora do Brasil. Nobre deputado Alexandre, vossa excelência será atendida. Eu pergunto ao Mauro...